Oferecimento Autoescola Prisma Jornalista Henrique Chaves que apresenta o Balanço Geral DF Ministrou uma palestra para alunos do curso de comunicação social na faculdade Ayanguera de Brasília O apresentador contou histórias do início da carreira Interagiu com os estudantes que acompanharam o evento Henrique Chaves destacou o formato de jornalismo criado por ele e pela Record Brasília E ainda citou casos emocionantes do quadro Saindo do Sufoco Eu achei uma palestra que agregou tanto em termos profissionais quanto pessoais E eu acho bem interessante a gente sempre ver aquela figura na televisão pessoalmente Porque a gente tem uma ideia distorcida dele E pessoalmente é uma coisa mais diferente Foi uma palestra dinâmica, foi simples e agregou bastante A coordenadora do curso de comunicação, Lauro Farias, adiantou que a faculdade receberá novas palestras nos próximos meses Nós temos agora a semana acadêmica que acontece em setembro Que é uma semana dedicada a palestras Então nós já estamos convidando os palestrantes da semana acadêmica E os alunos já estão se preparando para poder recebê-los É muito importante a gente ter essa comunicação com o mercado externo E com os profissionais que estão nesse mercado E aí